Tudo o que você precisa saber sobre o vestibular de inverno da Casper. Vem comigo! O vestibular para ingresso no segundo semestre de 2023 acontece no dia 1º de agosto, uma terça-feira. A prova vai rolar presencialmente aqui na Faculdade Casper Líbero, que fica na Avenida Paulista 900, em São Paulo. A prova acontece das 17h às 20h e se programe para chegar com antecedência, porque a entrada dos candidatos só é permitida até às 17h mesmo, tá bom? A prova é composta por uma redação que vale 50% da pontuação total obtida e por 30 questões de múltipla escolha equivalentes aos outros 50% restantes. As questões vão exigir conhecimentos interdisciplinares de língua portuguesa, literatura em língua portuguesa, história geral, história do Brasil e atualidades. Ah, e no dia da prova não se esqueça de trazer duas canetas azuis ou pretas e um documento de identidade com foto original e válido, tá? Se você quer estudar publicidade e propaganda, relações públicas ou rádio, TV e internet, saiba que existem mais formas de ingresso. Você pode usar sua nota obtida em vestibulares anteriores ou do Enem, apresentar sua média global do ensino médio ou apresentar um diploma de conclusão de curso superior oficial em áreas afins ou diversas da comunicação. Então, se você ainda não se inscreveu, corre para o site casperlibero.edu.br. São os últimos dias para fazer sua inscrição e estudar na Casper ainda em 2023.